Música Inicialmente eu pesquisava a música contemporânea, a música do século XX, na vertente, assim, música erudita. O meu objeto de pesquisa mudou completamente. Durante a faculdade eu passei a respeitar as manifestações populares, a música pop, a música da grande mídia, e passei a ter um olhar analítico por ela. E esse livro é fruto disso. Uma coisa que me interessou foi perceber que a música pop é muito criticada por parte dos intelectuais. Sejam eles musicólogos, intelectuais do meio musical, ou sejam eles intelectuais do meio geral, intelectuais das letras, da filosofia. E aí eu pensei, o que está por trás, o livro se dedica a isso? O que está por trás dessa crítica raivosa ao pop? Não seria uma espécie de ressentimento, já que os músicos populares, os músicos pop, como Anitta, por exemplo, tem tudo aquilo que todo artista, no fundo, deseja. Por mais erudito que seja, todo artista deseja reconhecimento pelo trabalho, fama e grana. Uma característica do pop também é que essas coisas vêm muito cedo. Uma cantora como Anitta tem apenas 23 anos, e ela conseguiu, nesse pouco tempo de vida, coisa que muito erudito vai morrer sem conseguir. Então eu trouxe uma coisa que o Nietzsche faz na filosofia, que é pensar o ressentimento como categoria de análise, como forma de análise. É preciso dizer também que um autor chamado Thomas Sowell fala da covardia dos intelectuais em sempre culpar o outro. Por exemplo, eu comparo no livro como é que está o público da música erudita e o público da música pop, da música da grande mídia, seja em qual gênero for. O pop não é só um estilo de música, eu me refiro ao pop no sentido do sucesso, daquilo que enche os palcos, enche as casas de show. Então eu comparo como é que está a música erudita e como é que está a música popular. A gente percebe uma grande ausência do público, e os músicos eruditos ou intelectuais que frequentam os ambientes eruditos sempre usam a desculpa de culpar o outro por essa ausência de público, por essa ausência de interesse na música erudita, na música clássica. A culpa é sempre da sociedade, do Estado, do sistema econômico, do capitalismo, nunca é dos próprios músicos. Existe também um importante musicólogo que olhou as manifestações musicais do século XX, as manifestações experimentais, e fez o seguinte questionamento. Será que dessa vez a culpa não é dos compositores que estão fazendo tanta loucura e ninguém vai aos concertos? Produzem uma música ruidosa, uma música que causa repulsa a muitos ouvintes? De fato, se a gente pegar o exemplo do Brasil, o Brasil não é um país em que a educação é incentivada, em que a cultura é estimulada. Contudo, a gente tem que levar em conta que o desinteresse por manifestações eruditas musicais é um fenômeno mundial, ou seja, uma pessoa que não se interessa por ouvir música erudita não é porque ela é burra, não é porque o Estado não investiu na educação dela, é por opção. Um exemplo que eu dou é o músico Steve Reich, que é um compositor na vertente erudita, um compositor minimalista. Ele disse assim em uma entrevista, Eu entendo a música do Brahms, mas essa música não me interessa, não dialoga comigo. Ou seja, é uma questão de opção, não é uma questão de, como muitos intelectuais pregam, se você tem um desinteresse pela música erudita, pode ser uma questão de opção. Talvez ela tenha elementos que não dialoguem com o nosso tempo presente. Talvez ela tenha elementos que pertençam de fato a outro tempo, quando a dinâmica era outra, quando se vivia outras coisas. É basicamente isso que eu trouxe no livro. Bom, e para finalizar, essa minha pesquisa foi apresentada na Unesp em 2016, ganhou um certificado de excelência e agora está sendo publicada pelas novas edições acadêmicas. Espero também ter contribuído de alguma maneira para o debate, para trazer o debate musical para um grande público, não falar só para especialistas. E espero ter contribuído de alguma maneira para o pensamento, para a reflexão, seja no âmbito acadêmico, ou seja, uma reflexão mais introspectiva da gente com a gente mesmo, pensando sobre as questões da vida. Muito obrigado pela atenção.